Abertura Educação à distância, mudando realidades Olá, estamos aqui em mais uma aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Sou o professor Alan Carvalho, estou aqui novamente com o meu amigo professor Eduardo. Professor, quer dar uma palavrinha aí? Bom dia, bom dia alunos. Sejam bem-vindos à quarta aula de Programação Orientada a Objetos. Uma aula com um tópico aí que é um dos mais importantes da orientação a objetos, que é o encapsulamento, vendo os seus modificadores de acesso. E preciso que vocês prestem muita atenção, perguntem bastante, porque o aprendizado de hoje vai requerer para as disciplinas futuras. Como, por exemplo, de Programação para a Web. Vocês vão ter que saber a orientação a objeto bem para conseguir fazer a Programação para a Web. Então, pode prosseguir com a aula do professor Alan. Isso aí. Obrigado, professor, pela palavra. Pessoal, vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje? Olha aí, ó. Conteúdo da teleaula 4. Encapsulamento. Utilizando modificadores de acesso. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Entender os conceitos sobre encapsulamento da linguagem de programação Python. Criar exemplos para a utilização do encapsulamento também na linguagem de programação Python. É muito importante analisar os objetivos da aula, porque nós sempre colocamos aqui, por exemplo, estamos trabalhando com a linguagem Python, então nós sempre vamos voltar os conceitos à linguagem de programação que nós estamos utilizando, que no caso é Python. Ah, professor, mas em outra linguagem é feito de outra forma. Exatamente. Cada linguagem de programação tem os seus padrões sintáticos e semânticos a serem seguidos com essa linguagem. Então, com certeza, alguns conceitos, algumas aplicações de uma linguagem vão ser diferentes de outra linguagem. Beleza? Antes da gente começar a aula de hoje, eu só queria fazer aqui uma recapitulação básica da aula passada para quem não se lembra. Na aula passada, nós estudamos sobre listas. Vimos lá que listas são elementos que nós podemos utilizar na linguagem de programação Python. O que é uma lista? Só relembrando. A lista é um elemento, assim como uma variável, que pode armazenar valores. Só que ela não armazena somente um valor. Ela pode armazenar mais de um valor. Cinco, dez, dois, vinte valores, independente do tipo que seja esse valor. Como assim, professor? Nós vimos lá que nós podemos ter uma lista, por exemplo, chamada nomes. Nessa lista, nós teríamos lá vários nomes. Alain, João, Maria. Então, nós poderíamos ter uma lista com vários nomes. Ou seja, o tipo de dado aqui seria o tipo de dado texto. Nós poderíamos ter uma lista chamada valores, onde nós poderíamos ter vários valores. Poderíamos ter o valor vinte, o valor trezentos e cinquenta e dois. Poderíamos ter o valor aqui setecentos. Mas notem que aqui são só valores inteiros, assim como aqui são só valores do tipo texto. Mas nós poderíamos ter também uma lista com valores somente do tipo real, com casas decimais. Ou então valores do tipo lógico, que seriam valores true ou falso, verdadeiro ou falso. Mas o diferencial das listas na linguagem de programação Python, que nós vimos anteriormente, na aula anterior, é que uma lista, ela pode ter uma mistura de tipos de dados. Ela pode armazenar valores de vários tipos. Nós podemos ter aqui uma lista com valores do tipo inteiro. Mas também nós podemos ter, junto desses valores inteiros, valores do tipo real. E só relembrando, nós utilizamos o ponto para separar as casas decimais. Quem não lembra, porque esse padrão do ponto vem da origem das linguagens de programação, que geralmente são advindas do inglês. Então os padrões em inglês requerem a separação de casa decimal por ponto. Mas professor, eu posso ter uma lista com números e textos? Pode, à vontade. Você pode ter uma lista lá com o nome Alan e pode ter também o valor 30, por exemplo. Você pode ter lá, nessa mesma lista, o nome Maria e pode ter lá 72.9. Você pode ter essa mistura de valores. Você poderia ter lá, true de verdadeiro, ou então false de false. Beleza? O diferencial da lista na programação, utilizando a linguagem Python, é que elas podem armazenar, armazenam valores de vários tipos. Ressaltando, pode ser só texto? Pode ser só texto. Pode ser só inteiro? Pode ser só inteiro. Pode ser texto inteiro? Pode ser a combinação que você quiser. Pode ser somente um tipo, mas também podem ser vários tipos armazenados nas nossas listas. Beleza? Então, aqui é só uma recapitulação dos tipos de dados que uma lista pode armazenar. Mas professor, e se eu quiser inserir um valor na minha lista que já tenha alguns nomes, por exemplo, ou numa lista vazia, diferente dessa forma que você fez aqui, onde você já criou a lista com os valores pré-estabelecidos? Como que eu faço isso? Vou mostrar para vocês aqui de novo. Digamos que você tem lá uma lista. Digamos que essa lista esteja vazia. Como é que a gente cria uma lista vazia? Primeiro você estabelece o nome da sua lista. Vamos dizer que essa minha lista vai se chamar nomes. E dentro dela eu vou armazenar vários nomes, mas primeiro eu vou criá-la vazia. Podem ver que essa lista está vazia. Agora, eu quero inserir um valor dentro dessa lista, seguindo um valor, a partir de um valor que o usuário vai digitar para mim. Então, o usuário vai digitar para mim um valor de entrada. Então, eu tenho que pegar esse valor de entrada que o usuário vai digitar e depois armazenar nessa minha lista. Só que para armazenar um valor na lista, nós utilizamos o comando .apend. Para quem não se lembra, é o comando que nós utilizamos para inserir qualquer valor dentro de uma lista. Comando .apend. Só que eu preciso ler um valor do usuário. Para eu ler um dado de entrada do usuário, eu uso o comando input. Lembram do input? Então, eu vou digitar lá input e vou dizer assim. Digite seu nome. Seu nome. Aí, o usuário vai receber essa mensagem lá e já vai saber que ele tem que digitar o nome dele. Só que eu preciso pegar esse dado que o usuário vai digitar e armazenar primeiro em um lugar. Para depois passar essa informação para a nossa lista. Então, eu vou colocar aqui n para dizer que eu vou pegar o nome que o usuário digitar e vou armazenar primeiro na variável n. Depois, eu vou inserir essa variável n na minha lista vazia. Aí, a gente utiliza o comando .apend, que segue o padrão. Onde você utiliza o nome da sua lista, que no caso é nomes, .apend. E dentro do parênteses, você vai dizer o que você quer armazenar, que no caso é o valor que está inserido na variável n. Então, você está inserindo o nome que o usuário digitou na sua lista nomes. A partir do momento que você visualizar o conteúdo dessa lista, já vai ter um nome digitado lá. Beleza? Então, nós utilizamos o comando .apend para inserir qualquer valor, seja de entrada ou não, que o usuário digitar ou que você pré-estabelecer na sua lista. Tranquilo? Essa forma que nós vimos, ela é um pouco demorada caso você queira inserir vários valores ao mesmo tempo. Se você quiser inserir mais de um valor, fica repetitivo você digitar isso daqui várias vezes. Digite seu nome, insira na lista, digite seu nome, insira na lista, digite seu nome. Então, seu código vai ficar repetitivo e vai ficar muito grande. Então, qual que seria a alternativa para a gente inserir, por exemplo, 10 valores sem precisar repetir esse trecho do nosso código? Como que eu faria? Lembra lá que nós utilizamos o comando for, a estrutura de repetição for? Então, eu vou apagar aqui só para demonstrar e relembrar a utilização do comando for para inserção de valores em uma lista. Lembra? Por exemplo, você tem que ler um valor do usuário, vou digitar, vou escrever de novo aqui, para a gente utilizar o comando for a partir desses comandos. Digite seu nome. Aí o usuário vai digitar o nome dele. Aí você vai pegar a sua lista, nomes, utilizar o comando append e vai inserir o n, ou seja, o valor que o usuário digitou na sua lista. Só que aí, imagina que você tem que fazer isso daqui 10 vezes. Vai ficar repetitivo você copiar essas duas linhas e colar no seu código 10 vezes. Vai ficar repetitivo e vai ficar extenso. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza o comando for. O que a gente faz? Eu vou colocar aqui, for x, que é a nossa variável de controle, em range. Esse range é o que vai permitir executar as repetições daquilo que a gente quer no comando for. Eu quero repetir 10 vezes isso daqui, então dentro do range eu vou colocar 10. Então, faça 10 repetições para mim do que está aqui dentro. Então, ele vai ler um valor do usuário, no caso o nome, e vai inserir esse nome na nossa lista 10 vezes, de acordo com o que foi estabelecido aqui no nosso range. Beleza? Sem precisar escrever 10 vezes esse comando no nosso código. Beleza? Então, está aí a utilização do comando for com as nossas listas. Beleza? Ó, pessoal, está vendo aqui como a identação é importante? Nós temos a identação aqui da criação da nossa lista do comando for. E dentro do comando for, que nós temos os comandos para ler um valor e inserir esse valor numa lista. Olha só a diferença aqui, ó. Isso aqui é a nossa identação para delimitar que esse trecho de código está dentro do meu comando for. Beleza? Professor Eduardo, surgiu alguma dúvida aí, relembrando a aula passada? Bom, professor Alain, ainda não surgiu nenhuma dúvida, mas creio que com essa explicação eles tenham lembrado da aula passada e agora acho que já dá para prosseguir para o nosso assunto de encapsulamento. Beleza. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando perto da prova, certo? Daqui mais duas semanas já vai ser a prova. Vamos ter na semana que vem um conteúdo novo e depois revisão para a prova. Beleza? Se ainda tiver alguma dúvida, se não estiverem conseguindo aí fazer as atividades de percurso, manda aí as dúvidas que a gente vai tentar ajudar vocês e vamos passar para o conteúdo da aula de hoje. Modificadores de acesso. Esse conteúdo de modificadores de acesso, ele se torna importante quando você precisa de uma certa segurança diante dos dados da sua classe, diante dos atributos, das informações que você está criando na sua classe. Como que funciona? Na linguagem de programação Python, o encapsulamento nada mais é do que um mecanismo que permite o acesso aos dados do objeto criado somente, olha o somente destacado aí, através dos métodos de classe. Para quem não lembra, os métodos de classe são os comportamentos, são as possíveis ações do nosso objeto. Ou seja, nenhuma outra parte do programa pode manipular os dados desse objeto, no caso, os dados privados, que foram criados como dados privados. Utilizamos o encapsulamento de dados quando queremos tornar privada determinada informação do nosso objeto. Com isso, ao modificar o acesso do dado desejado, passamos a ter duas classificações dos atributos em nosso programa. O atributo público e o atributo privado. Olha a definição do atributo público. Esse tipo de dado que já utilizamos, esse é o tipo de dado que já utilizamos em nosso programa quando criamos determinado atributo em nossa classe. Então, até o momento, quando nós criamos lá os nossos exemplos conceituais de classe, depois aplicamos esse conceito na linguagem de programação Python, que nós estamos utilizando a criação de atributos públicos. São os atributos normais que nós utilizamos desde então nos exemplos dados aqui em aula. E os atributos do tipo privado são aqueles tipos de dados com acesso modificado. Lembre-se disso. Os atributos privados, diferentes dos públicos, têm o seu acesso modificado, tornando-se privado e acessado somente pelo método da classe originária. Vocês vão ver, pessoal, que você só consegue acessar os atributos do tipo privado pelos métodos da classe, certo? Pelas aquelas ações que você delimita como comportamento do seu objeto. Então, se você quiser acessar um atributo público, nós vamos ver daqui a pouco, que você consegue acessar ele, ou seja, você pode pegar a informação desse atributo e exibir, por exemplo, na tela para o usuário, sem a necessidade da utilização do método de classe. Mas os atributos privados, eles só permitem a manipulação desse atributo através do método da classe originária. Olha só o exemplo que nós trouxemos aqui. Entre os atributos públicos e os atributos privados. Colocamos aqui a declaração normal de um atributo público, que nós criamos aí em alguns dos exemplos anteriores. Selfie, que nós utilizamos para delimitar que o atributo que vai ser criado pertence àquela classe, pertence aos objetos originários daquela classe, seguido do ponto e o nome do nosso atributo, que no nosso caso aqui é nome. Aí nós dissemos que esse atributo nome está recebendo determinado valor através do parâmetro n. Então, essa aqui é a declaração normal que nós criamos. Olha aqui, self, mesmo padrão, ponto, idade. Então, eu estou dizendo que o atributo idade daquela minha classe, dos objetos que vão ser originados daquela classe, pertencem a ela. Certo? Logo, esse atributo idade está recebendo um determinado valor que veio junto com o parâmetro i. Essa é a declaração normal de um atributo público que nós usamos até então. Agora, olha a diferença aqui da criação de um atributo do tipo privado. Nós utilizamos também, certo? O padrão da linguagem self ponto, para determinar que esse atributo pertence à classe. Só que antes do nome do nosso atributo, nós utilizamos aqui, ó, dois underlines. Esses dois underlines estão delimitando, estão dizendo que o nosso atributo vai ser do tipo privado. Se você não colocar esses dois underlines anterior, no caso, à esquerda do nome do seu atributo, ele vai ser considerado um atributo público normalmente, igual aos outros que você criou anteriormente. Utilizando os dois underlines à esquerda, você está dizendo que esse seu atributo nome é do tipo privado. E ele recebe também um valor que veio enviado através do parâmetro n. Olha aqui o de baixo, mesmo princípio, self ponto, os dois underlines à esquerda do nome do nosso atributo e o nome dele, no caso aqui, idade. Que também recebe o parâmetro, o valor enviado através do parâmetro i. Então, declarando normalmente, nós seguimos o princípio utilizado até agora. Declarando um atributo com a intenção de torná-lo privado, nós utilizamos os dois underlines antes do nome, que são aqueles tracinhos, certo, mais embaixo que nós colocamos, diferente do ifem que nós utilizamos. Beleza? Então, a declaração de um atributo do tipo privado se dá dessa forma, com os dois underlines à esquerda do nome do nosso atributo. Olha só o exemplo que nós trouxemos aí. Criando, utilizamos os exemplos, certo, dos atributos mostrados ainda agora, no último slide, mas nós trouxemos aqui agora a classe completa já na linguagem de programação Python. Classe, pessoa. Beleza? Olha só o que a gente fez aqui. Criamos a nossa classe pessoa. Criamos a nossa classe pessoa. Criamos o método construtor dessa classe e definimos lá que ele recebe dois parâmetros, o n e o i. Logicamente, referidos ao nome e à idade, que são dois atributos da nossa classe. Só lembrando, viu, pessoal? Lembrem do init, certo? É a expressão padrão que define o método construtor da nossa classe. Professor, posso alterar? Não pode. Quando nós falamos que são expressões padrões, essa é a expressão que nós temos que utilizar. Olha lá dentro do método construtor. Nós criamos o atributo self.nome e o self.underline, underline idade. Aí eu fiz o destaque aqui, em laranja e azul. O atributo nome, como foi declarado normalmente, sem os underlines, é um atributo do tipo público. E o idade, como foi declarado com os dois underlines aqui, antes do nome do atributo, se torna um atributo do tipo privado. Aí você pode estar se perguntando, professor, quando que eu vou definir que tal atributo vai ser público e o outro atributo vai ser do tipo privado? Aí vai ficar ao seu critério, beleza? Você pode definir todos os atributos como privado, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar somente com atributos do tipo privado, mas também você pode declarar todos como atributos do tipo público. Não tem problema. Mas como forma de tentar realizar uma segurança das informações dentro da sua classe, dos atributos, dos dados da sua classe, você pode declarar, sim, alguns desses atributos como privado. Vai ficar ao seu critério, beleza? E nós criamos agora o método de classe chamado exib. Esse método de classe exib, ele vai exibir as informações desses atributos que você criou. No caso, o nome e a idade do objeto pessoa originado da minha classe pessoa. Olha lá. Nós temos o self para dizer que esse método pertence a essa classe. E nós temos lá dentro desse método, olha a identação aqui, o comando print, dizendo seu nome é jogo de chaves e sua idade é jogo de chaves anos. Esse jogo de chaves, para quem não lembra, é o formatador que vai receber o valor que nós queremos mostrar na tela. No caso, no primeiro formatador, será o nome. No segundo, será a idade. Fechou aspas aqui da mensagem, você já tem o comando .format, que para quem não lembra, é o comando que nós utilizamos para formatar os valores que vão aparecer nos nossos formatadores. Beleza? E o que vai dentro do .format? As informações que nós queremos formatar. No primeiro não vai aparecer o nome? Então, nós temos aqui, ó, self.nome, vírgula. O segundo não é a idade? Então, nós temos aqui, ó, self.underline, underline, idade, que é o atributo que nós vamos mostrar no segundo jogo de chaves. Alguém pode estar se perguntando, professor, você colocou aqui self.nome e self.idade, certo? .underline, underline, idade. Se eu colocar aqui self.nome, vírgula, e self.idade, sem colocar esse underline aqui, vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Se eu executar dessa forma, sem esses dois underlines aqui no .format? Não vai dar certo, pessoal. Provavelmente vai aparecer um erro lá na hora de executar o seu programa, dizendo que não existe um atributo chamado self.idade. E realmente não existe. Existe o atributo self.underline, underline, idade, que é completamente diferente. Sem os dois underlines, é um atributo público. Com os dois underlines, é um atributo privado, que foi o que nós definimos aqui na nossa classe pessoa. Então, dentro do .format, você vai colocar self.nome e self.underline, underline, idade. Fecha o parênteses do print, que é o primeiro que você abriu, e fecha o parênteses do format. Beleza? Dessa forma, você vai estar exibindo tanto o atributo público quanto o atributo privado dentro do método da classe, chamado exibe. Tranquilo? Professor Eduardo, quanto a essa explicação aí? Surgiu alguma dúvida? Nenhuma dúvida ainda, professor. Eu queria aqui fazer uma colocação. Lembra que na aula passada a gente falou sobre listas, mas na aula retrasada a gente falou sobre classes. Então, essa aula está mais voltada para a aula retrasada, aquela de classes. Então, lembra que a classe representa o objeto do mundo real, que ela tem os atributos, tem os métodos, e os atributos definem as características, e os métodos definiam as ações. Foi isso que a gente viu, né? Então, talvez possa não ter surgido nenhuma dúvida, porque não está associando esse conceito com o conceito de classes. vocês não podem estar associando, mas estou aqui fazendo essa colocação para pedir que vocês mandem dúvidas, tá? Então, pode prosseguir, professor. Beleza, professor. Obrigado aí pelo comentário. Ó, pessoal, eu sei que está ficando um pouco mais difícil, né? A cada aula que passa, é normal, a programação é assim. A programação não é simples o tempo todo. Ela é um conhecimento acumulativo, como eu venho falando desde a primeira aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda aqui, que o professor vai passar essa dúvida aqui durante a aula, para a gente tentar resolver e tirar o seu atraso a partir dessa dúvida, certo? Porque você tem atividade de percurso lá para fazer, certo? Ainda está no prazo para você fazer. Então, qualquer dúvida que você tiver, que possa interferir na resolução das suas atividades de percurso e, consequentemente, na prova, manda para a gente que a gente vai ajudar você. Tranquilo? Então, ó, olha aí o complemento dessa explicação anterior. Se você tentar acessar o atributo nome da classe pessoa que nós criamos, nós conseguiremos, sem problema nenhum, fazer esse acesso. Entretanto, se nós tentarmos acessar o atributo idade, um erro será ocasionado, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Se você tentar acessar o atributo idade fora do método da classe, que, no caso, seria o método exib que nós criamos, ia aparecer um erro lá. Você não pode acessar esse atributo porque ele é do tipo privado. E o conceito diz que os atributos privados só podem ser acessados através do método de classe. Beleza? Isso acontece pela utilização dos dois underlines à esquerda do atributo idade, que implica que ele é um atributo do tipo privado e não pode ser acessado diretamente. Reforçando o que eu falei anteriormente, ele só pode ser acessado pelo método de classe, que, no caso, foi o método exib que nós criamos anteriormente. Vou fazer a explicação agora prática aqui de como nós poderíamos acessar o atributo público e não poderíamos acessar o atributo privado através dos conceitos de encapsulamento. Então, nós temos lá a nossa classe pessoa, certo? Class pessoa. Nessa classe pessoa, nós definimos lá o nosso método construtor, dois underlines, dois underlines, self, recebemos o parâmetro n para nome e i para idade. Beleza? Professor, já como está vindo o valor nesse parâmetro i, eu não preciso colocar o underline antes também para tornar privado? Não. Você só vai tornar privado o atributo a ser criado aqui dentro do nosso método construtor, certo? Self, nome, vamos utilizar ele como atributo público. Recebe n. O exemplo que nós criamos anteriormente. Self, ponto, agora vai ser privado. Idade. Recebe o parâmetro i. Agora, nós poderíamos finalizar sem a criação de um método de classe, igual nós colocamos lá no método exílio. Nós poderíamos não fazer aquele método. Só que se eu não tiver um método de classe, eu não conseguiria acessar o meu atributo idade, porque seguindo o conceito, ele só pode ser acessado através do método de classe. Mas eu conseguiria acessar o atributo nome sem problema nenhum, porque ele é do tipo público. Então, como ficaria caso eu tentasse acessar o atributo nome e o atributo idade sem a criação dos meus métodos de classe? Vamos lá. Olha aqui a identação, certo? O código que eu vou escrever agora está fora da minha classe. Por enquanto, nós já criamos a classe. Agora, nós vamos utilizar as informações dessa classe. vou criar lá um objeto genérico chamado pessoa. Vou dizer que ele vai receber os atributos da minha classe pessoa com P maiúsculo e o nome vai ser Alan e a idade vai ser 39. Então, qual é o nome desse procedimento que eu acabei de realizar? Instanciação de um objeto. Eu estou criando um objeto a partir das características estabelecidas na minha classe pessoa. A partir disso, essas duas informações aqui foram enviadas para o método construtor da minha classe que recebeu o nome e guardou na variável n e recebeu a idade e guardou na variável i nos parâmetros n e i. Quando eu criar o objeto, ele vai pegar o parâmetro n e armazenar atribuí-lo ao atributo nome. Assim como ele vai pegar o parâmetro i e atribuir ao atributo idade que no caso é privado. Feito isso, eu criei o meu objeto aqui genérico chamado pessoa, cujo nome desse objeto é Alan e a idade 39. Agora, eu quero tentar mostrar para o usuário na tela cada uma dessas características nome e idade. Eu poderia muito bem fazer isso aqui. Utilizar o comando print e dentro do meu comando print fazer isso aqui. pessoa que é o meu objeto genérico certo? Ponto nome. Quando eu dou esse print aqui com pessoa ponto nome eu estou dizendo bom, eu quero exibir na tela o nome do meu objeto genérico pessoa que foi criado. Não esquece desse ponto. Quando você faz isso se você executar esse código do jeito que está aqui ele vai aparecer o que na tela? Ele vai aparecer Alan porque foi o nome atribuído ao meu atributo nome. Beleza? Só que pessoal se eu fizer isso daqui agora print e colocar lá dentro desse meu print pessoa ponto underline underline idade que é o nosso atributo privado e executar o código agora dessa maneira ele vai aparecer lá o Alan na tela e logo em seguida vai aparecer um erro. Por que vai aparecer esse erro professor? Ele mostrou o Alan porque ele é um atributo público então ele permite você fazer esse acesso direto ao atributo público nome do meu objeto genérico pessoa só que como eu tenho o atributo idade que é do tipo privado a partir do momento que eu tento realizar esse acesso direto ao atributo privado idade do meu objeto pessoa ele vai dizer que você não pode realizar esse acesso direto justamente porque ele está protegido ele é um atributo do tipo privado logo você não consegue realizar esse acesso direto ao atributo privado beleza ficou fácil de compreender mas professor então como que eu faço para mostrar o atributo nome e o atributo idade sem que aconteça esse erro o atributo nome você pode utilizar dessa forma que caso você queira mostrar só esse atributo só que se você quiser exibir na tela o atributo idade aí nós vamos ter que recorrer àquele método de classe que foi criado anteriormente então eu precisaria complementar o meu código aqui vou apagar para mostrar para vocês preciso complementar esse código com o método de classe para mostrar o atributo privado então ficaria assim dentro da minha classe só que fora do método construtor eu ia criar o método exib self dentro do método exib eu ia colocar lá print o nome é abre e fecha chaves e a idade é abre e fecha chaves beleza agora eu tenho que usar o que? o ponto format vou escrever na outra linha aqui porque não vai caber no final ponto format isso aqui é um ponto format dentro do parênteses do meu format eu vou colocar lá os atributos que no caso é o self nome para o primeiro jogo aqui de chaves vírgula self ponto underline underline idade que é o atributo privado para aparecer aqui no meu segundo jogo de chaves como eu abri aqui o parênteses do print eu tenho que fechar o parênteses do print beleza então fazendo dessa forma você conseguiria acessar o seu atributo do tipo privado acabou o código professor? não não acabou porque aqui você só criou a sua classe mas agora você precisa utilizar as informações dessa classe aí você precisaria o que? aqui fora dela instanciar o objeto aí você cria lá pessoa que é o meu objeto genérico recebe as características da minha classe pessoa com o nome alan e a idade 39 feito isso é só você fazer aqui agora pessoa p minúsculo que é o nosso objeto genérico ponto e o nome do nosso método exibe feito isso você acabou de chamar o nosso método exibe da classe para trabalhar e o que ele tem que fazer? mostrar na tela o nome e a idade do objeto que você acabou de criar beleza tranquilo então foi aí o complemento demonstrando a diferença da utilização para mostrar na tela o atributo público e o atributo privado com e sem o método de classe lembrando que sem o método de classe caso você tente realizar o acesso direto de um atributo privado vai ocasionar um erro beleza professor Eduardo alguma dúvida? no momento nenhuma dúvida queria fazer uma colocação aqui vocês estão prestando atenção na aula vocês estão vendo que vocês estão se perguntando o porquê de um atributo privado existir é muito importante saber disso uma classe tem os atributos mas você chegou a se perguntar por que existir um atributo privado dá para pensar no tópico de segurança é muito importante que às vezes o usuário não tenha acesso a um certo tipo de dado de um sistema por questão de segurança então o atributo privado geralmente ele é usado por questões de segurança só essa colocação mesmo pode continuar com a aula beleza pessoal essa colocação que o professor Eduardo fez retrata justamente a necessidade de utilizar o encapsulamento dos modificadores de acesso eu achei importante que ele falou alguns usuários na verdade a maioria todos os usuários não pode ter acesso a todas as informações lá do seu sistema do seu software porque são informações que precisam ser bem guardadas para que o site para que o sistema funcione de maneira correta então o usuário pode ter acesso a algumas informações que talvez sejam sigilosas sejam informações que nem todo mundo deveria ter acesso então a utilização do encapsulamento a utilização dos modificadores de acesso para tornar determinado dado determinado atributo privado é importantíssima nesses casos beleza surgiu alguma dúvida aí professor Eduardo surgiu sim uma dúvida aqui quando utilizar o método público e privado na prática na verdade é atributos atributos públicos e privados não método método é da classe é a ação da classe então a gente está mais ou menos respondendo isso aí como usar o público e o privado na prática o privado é questão de segurança outra coisa também que ajuda além da segurança é na performance imagine que o usuário vai ter que baixar menos informações quando ele acessar um determinado uma determinada parte do sistema por exemplo uma classe pode ter muitos atributos mas como ele tem acesso apenas a alguns então ele vai baixar só alguns isso já influencia na performance também e a questão da segurança que a gente acabou de comentar sobre isso pode continuar professor beleza gostei que veio uma dúvida para a gente aqui quanto mais dúvidas chegarem melhor pessoal para tirar esse impasse que vocês estão tendo aí talvez na resolução das atividades aqui de sala que vão ter lá no final talvez nas atividades de percurso e o pior na prova ninguém quer ficar com dúvida na prova pessoal volto a falar a prova está fácil mas se você não estudar provavelmente você não vai conseguir resolver a prova tão tranquilamente então estuda revisa essas aulas assiste as aulas novamente leia o material tenta fazer as atividades de percurso atividades de sala participação de vocês é imprescindível é fundamental então as dúvidas que forem surgindo manda para cá para que na hora da prova não tenha nenhuma beleza então vamos lá ó eu trouxe para vocês aí um vídeo dessa explicação do funcionamento do encapsulamento vocês podem assistir esse vídeo lá no AVA que está disponibilizado em forma de tutorial para vocês abrangindo justamente esses conteúdos que nós explicamos aqui sobre o funcionamento do encapsulamento a criação de um atributo público a criação de um atributo do tipo privado então vocês vão ter acesso a essa explicação já prática de um código em execução sobre esse conteúdo de encapsulamento e modificadores de acesso para em caso de dúvida vocês terem como base esse vídeo tutorial surgiu outra dúvida aí professor Eduardo sim os alunos de Porto Velho estão pedindo um exemplo de atributo e em qual momento na segurança eu acho que você pode voltar no código que já estava ali feito vamos voltar aqui e fazer aquele acesso né então eu entendi você está se questionando a questão da segurança quanto ao acesso direto a uma informação do tipo privado é isso professor então eu vou refazer aqui agora sem o método da classe o que é o método exibe beleza vou mostrar novamente aqui para ficar mais fácil o entendimento vamos lá ó imagina que você tem aqui a sua classe beleza a classe pessoa com seu método construtor recebendo os dois parâmetros n e i e os atributos self.nome e self.underline underline idade então você já sabe que o atributo do tipo idade o atributo idade é do tipo privado nome recebe n idade recebe o valor de i aí eu falei para você que se você executasse esse código aqui não ia acontecer nada por quê? porque você só criou a classe mas não está utilizando as informações dessa classe você precisa agora instanciar um objeto que vai receber as características de uma pessoa aí você cria lá um objeto genérico chamado pessoa olha o p minúsculo aqui que é para não esquecer ele recebe as características da classe pessoa aí aqui já está com p maiúsculo vou mandar lá de novo vou colocar aqui agora João que é o nome que vai vir junto do parâmetro n e vai ser armazenado no atributo self.nome e vou mandar agora aqui a idade 52 que vai vir no parâmetro i e vai ser armazenado no atributo self underline underline idade beleza feito isso você instanciou um objeto o que você pode querer fazer você pode querer mostrar somente o atributo nome você pode querer fazer isso e mostrar isso para o usuário aí você faria o que você utilizaria o comando print para exibir uma mensagem na tela e faria lá pessoa ponto nome que é o meu atributo feito isso a mensagem que ia aparecer na tela seria o valor do atributo nome da minha classe pessoa então iria aparecer o que na tela joão beleza feito isso iria aparecer lá na tela o nome joão sem problema nenhum porque é um atributo do tipo público nosso atributo nome só que aí é que vem o problema se você tentar acessar o atributo idade dessa mesma forma vai dar um erro se você fizer lá print pessoa ponto underline underline idade e executar o programa do jeito que ele está aqui ele vai executar aí vai mostrar lá na tela o nome joão e logo em seguida ele mostra o nome joão justamente por causa disso aqui porque isso aqui está correto é uma forma certa de acessar um atributo do tipo público então ele vai mostrar o joão na tela só que quando ele passar para a próxima linha do código ele vai apresentar o erro porque você não pode fazer esse acesso direto do atributo do tipo privado dessa forma ele não deixa ele não permite ele entende que o atributo é privado por causa dos dois underlines e não permite esse acesso direto dessa forma então a forma correta de fazer esse acesso seria como seria criando o método de classe que nós criamos anteriormente então vou inserir novamente o método aqui só para reforçar primeiro eu preciso apagar isso daqui porque eu vou modificar o código inserindo o método de classe então eu faria lá def exibe que é o método que vai exibir minhas informações dois pontos e lá dentro eu coloco print o que vai ter dentro do meu print aí você usa lá abre aspas o nome é jogo de chaves vírgula e a idade é abre fecha chave anos fecha aspas beleza então você sabe que vai mostrar dois valores um valor aqui no primeiro formatador e um valor no segundo formatador aí você usa o ponto format para dizer que valores são esses aí você coloca depois da aspas ponto format abre o parênteses aí você coloca lá self o primeiro atributo é o nome ponto nome o segundo é a idade self ponto underline underline opa escrevei aqui self ponto underline underline idade beleza então mostrou aí os dois atributos fecha o parênteses do format e fecha o parênteses do print fechou o parênteses do print aqui pessoal essa é a forma caso você queira acessar o atributo privado aí eu volto a falar se você não colocar esses dois underlines aqui vai aparecer um erro dizendo que não existe o atributo self ponto idade porque realmente não existe o atributo que você criou é o atributo self ponto underline underline idade que é o atributo do tipo privado não acabou porque novamente você só criou a classe do tipo pessoa mas você não está utilizando as informações que essa classe está disponibilizando aí você faz o que instancia o objeto pessoa nosso objeto genérico diz que ele recebe as características da classe pessoa aí você manda lá João vírgula 52 que é a idade do João aí você só precisa agora chamar o método de classe exibe pessoa que é o nosso objeto genérico ponto e o nome do método exibe feito isso você está falando ei método da classe agora é hora de você trabalhar então ele vai fazer o que? o que ele tem que fazer que é exibir a mensagem do print o nome é abre e fecha chaves ou seja João e a idade é abre e fecha chave anos ou seja a idade é 52 anos o nome é João e a idade é 52 então essa é a forma que você consegue acessar o atributo privado sem ser de forma direta porque você não pode acessar de forma direta justamente por ser um atributo do tipo privado beleza será que eu consegui tirar a dúvida desse aluno aí do campus porto velho zona norte professor até o momento deu um feedback mas vamos aguardando vamos prosseguindo e aguardando tranquilo pessoal manda as dúvidas que vocês tem para cá beleza nós estamos chegando aqui já no final da explicação eu acho o professor Eduardo aqui falou que a dúvida foi tirada beleza então esse feedback aí foi importante então nós estamos chegando aqui no final da nossa explicação eu espero que você tenha compreendido essa distinção entre a criação de um atributo do tipo público e um atributo do tipo privado e as formas de acesso desses atributos do tipo público e do tipo privado é sempre bom reforçar que se existe um padrão a ser seguido é esse padrão que você tem que seguir se você sabe que um atributo do tipo privado não pode ser acessado diretamente não tente acessar ele diretamente porque vai dar um erro se você sabe que o atributo público pode ser acessado diretamente beleza você vai conseguir realizar esse acesso mas para acessar o atributo do tipo privado você vai precisar criar o método da classe para conseguir fazer esse acesso então não esquece se ainda restou alguma dúvida em relação a esse conteúdo o pessoal está lá no AVA disponível para vocês na sala do aluno certo? da disciplina de programação orientada a objetos o tutorial do funcionamento do encapsulamento que nós explicamos agora para vocês e reforçamos se você ainda ficou com alguma dúvida não conseguiu mandar essa dúvida para cá nem na hora da resolução das atividades dá uma reassistida na aula reforça assistindo a prática desse funcionamento do encapsulamento e tenta resolver as atividades lá tranquilo? só demonstrando aqui aquela aquela explicação sobre quando utilizar um atributo privado e quando não utilizar um atributo do tipo privado vou criar o exemplo conceitual que nós podemos apontar essas distinções vou criar aqui uma classe um exemplo conceitual vamos dizer que essa classe vai ser a classe usuário como assim usuário professor? sabe quando você vai criar um cadastro num site você precisa criar o seu cadastro de usuário então você digita várias informações lá para poder realizar o seu cadastro como usuário o que você digita? você digita seu nome às vezes digita o RG às vezes digita o CPF e-mail digita uma senha digita o endereço certo? você digita várias informações para criar o seu cadastro às vezes aparece lá nome do pai certo? nome do pai nome da mãe dependendo do cadastro que você for criar então ele te pede várias informações data de nascimento de nascimento então você vai ter o preenchimento dessas informações beleza? como você vai decidir qual atributo vai ser público e qual atributo vai ser privado? você precisa analisar qual o dado que precisa de uma certa segurança concorda comigo que a senha do usuário requer um pouco mais de segurança para ninguém conseguir acessar esse dado diretamente às vezes o CPF às vezes o RG também vai precisar de uma segurança mais então você vai definir a partir dessas características dos atributos da sua classe quais vão ser públicos e quais vão ser privados beleza? então espero que vocês tenham compreendido vamos dar o tempinho agora para vocês tentarem resolver as atividades de sala e depois a gente volta para fazer essa correção e tirar o restante das dúvidas que ficaram beleza? até daqui a pouco Tchau Voltamos agora para resolver as atividades de sala que nós propomos aí para vocês. Vimos que são três questões, eu espero que vocês tenham conseguido responder aí essas três questões, se não a maioria. E as dúvidas que ficaram, eu quero que vocês já vão mandando para a gente aqui para a gente auxiliar vocês. Vamos ver aqui quais são as três questões. Orientações. Releio o slide da aula 4, que é a aula de hoje, e responda as questões a seguir. Questão 1. Baseado nos conceitos abordados na aula 4, explique o conceito de encapsulamento na linguagem de programação Python. Explicamos isso daqui, certo? Bem no comecinho da aula e sempre fomos reforçando com base nas aplicações que nós fizemos. E exemplo. Então eu acho que vocês conseguiram responder com certeza aí sobre esse conceito. Questão 2. Baseado nos conceitos abordados também na aula 4, deu o exemplo de como criamos um atributo público e outro atributo do tipo privado. Bem simples também aí, né, pessoal? Nós vimos aí a diferença na criação de um atributo público de um privado. Então eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Questão 3. Vimos as características da utilização do encapsulamento na linguagem de programação Python. A partir disso, crie um programa que possui uma classe com métodos de classe para mostrar os atributos públicos e outro para mostrar os atributos privados. Vocês podem perceber que nessa questão 3 aqui, o enunciado ficou aberto. Então a classe, o nome da classe, os atributos iam ficar por conta de você. Você ia decidir qual seria o nome, quais atributos esse objeto, essa classe teria, para poder criar esse exercício prático, para poder resolver esse exercício prático. E ao acessar cada um dos métodos, exiba a mensagem dizendo que os atributos são públicos ou privados. Então quando você acessasse aqui os atributos públicos, o método público para mostrar os atributos públicos, você ia dizer, os atributos a seguir são públicos. Ia mostrar quais eram os atributos. No método privado, você ia colocar aqui, para mostrar as informações privadas, você ia colocar, as informações a seguir são privadas. Ia mostrar quais eram essas informações. Beleza? Então era isso que a questão 3 prática estava pedindo. Professor Eduardo, alguém respondeu essas questões aí para a gente? Professor, até o momento, uma resposta para a questão 1, do aluno Marcos Vinícius, Porto Velho. Ele respondeu a questão 1 com a seguinte resposta. Nada mais é do que um mecanismo que permite o acesso de dados. É a proteção de atributos ou métodos de uma classe. Em Python existe somente o público e o privado. E eles são definidos no próprio nome do atributo do método. Beleza. Foi uma resposta bem completa aí, professor. Vamos agora só ajustar um pouquinho essas informações aí, para a gente conseguir construir uma resposta mais intuitiva e mais correta para a hora da prova, beleza? Vou escrever aqui no quadro para vocês. Questão 1. Explique o conceito de encapsulamento na linguagem Python. Beleza, ele começou certinho aí. Nada mais é do que um mecanismo, 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 que permite, opa, que permite acessar os atributos Nesse caso, eu vou colocar entre parênteses, que são somente os atributos privados, ok? Os atributos privados Somente, olha somente aqui Através Através É muito importante, pessoal, ressaltar isso daqui Porque se você tentar fazer aquele acesso Por exemplo, print Se você tentar fazer esse acesso direto aqui, ó O exemplo do idade que nós utilizamos Ponto, underline, underline idade Que é o que você utilizaria Se você quisesse mostrar uma mensagem na tela No caso, mostrando o atributo privado Iria aparecer o quê? Iria aparecer lá na tela Um erro Esse erro ia informar para você Você não pode realizar esse procedimento No caso, esse acesso direto Ao atributo underline, underline idade Do objeto pessoa Porque ele é um atributo do tipo Privado Então ele vai interpretar esses dois underlines Com toda certeza Que referencia um atributo do tipo privado Que atributo O atributo idade Do meu objeto pessoa Então ele ia apresentar esse erro na tela Falando que você não pode realizar esse acesso Justamente por se tratar De um atributo do tipo privado Então, esse é o conceito Da utilização de encapsulamento Na linguagem de programação Python Ele permite que você acesse os atributos privados Somente Através dos métodos da classe Que você criou Não permitindo realizar o acesso direto Beleza? Tranquilo, professor Eduardo? Sim Então, esse conceito é isso mesmo Bem direto, assim, na hora da prova Com certeza vai estar mais esclarecido Não muito prolixo Muita informação Para uma questão Uma alternativa só É até interessante Apontar aqui Que a resposta do nosso aluno aqui Não estava errada Certo? Ela só precisava de alguns ajustes Para se tornar mais correta Tranquilo? Eu apenas complementei aqui Que no caso Ele permite você acessar os atributos da classe Só que são os atributos privados E esse acesso é somente através Dos métodos de classe Beleza? Então foi complementando aí O conceito que foi dado Com a resposta Do nosso aluno Beleza? Professor, questão 2 Alguém conseguiu responder essa questão Para a gente aí? Questão 2 Baseado nos conceitos abordados Na aula 4 Deu exemplo de como criarmos Um atributo público e outro privado Deu sim O aluno Marcos Vinicius de Porto Velho Mandou aqui um código E o código dele Pelo que eu estou analisando aqui Só faltou Ele acertar no No init No método init Que inicia com dois underlines E finaliza com dois underlines Não só um traço Ele colocou um traço só E E também ele colocou o traço Nos atributos que eu acho Que ele queria colocar privado Eu não sei Não sei definir Se ele acertou aqui Porque o método Não está Com dois underlines Embaixo Ele está com um traço Então Eu não sei Se ele quis Botar o traço Como se fosse um underline Beleza Acontece Esses erros acontecem Professor Nós estamos aqui justamente Para evitar que isso aconteça O que? Na hora da prova Beleza? Vou ler aqui de novo O enunciado E vou fazer a resolução No quadro com vocês Bem simples Baseado nos conceitos Abordados na aula Deu exemplo De como criamos Um atributo público E outro privado Para isso pessoal Eu vou apagar aqui A resposta que a gente Construiu anteriormente Da questão número um E vou construir Uma classe bem simples Aqui Até nós já até Construímos essa classe Vou construir ela novamente Para responder Essa questão número dois E tirar essas dúvidas Primeiro Vamos criar novamente Lá a nossa classe Pessoa Classe Pessoa Olha o P maiúsculo Aqui Criamos a nossa classe Pessoa Tenho que criar O método Construtor Vou até passar Aqui uma dica Para vocês Pessoal Sempre Sempre que vocês Forem criar Uma classe É bom vocês Seguirem Um mapeamento Mental Esse mapa mental Vai facilitar Na hora de Você responder Talvez uma questão Da atividade De percurso Ou então na hora da prova E você não se lembre De toda a estrutura Da sua classe Então a primeira coisa Que você precisa lembrar O que você vai fazer Nomear a classe Certo? Você precisa dar o nome Para a sua classe Isso é óbvio Depois que você nomeou A classe Você precisa Criar O método Construtor Da sua classe Certo? Você tem que criar Esse método Construtor Aí dentro Do método Construtor Eu vou colocar Aqui como 2.1 Beleza? O 2.1 Você pode fazer O que? Você tem que criar Lá os seus atributos E talvez Se você quiser Colocar Uma mensagem De confirmação De que o objeto Foi criado Então você tem que fazer Lá a criação Dos seus atributos Que são os atributos Da nossa classe E o 2.2 Seria o que? Colocar Uma mensagem De confirmação Essa mensagem Vai confirmar Se o seu objeto Foi criado E o método Construtor Chamado Com sucesso Beleza? Então nós temos aqui O 1 O 2 O 2.1 E o 2.2 E o último Item desse nosso mapa mental É o que? É você criar Os métodos De classe Beleza? Métodos De classe Esse mapeamento Mental Com certeza Vai ajudar vocês Pessoal 1. Nomear a classe 2. Criar o método Construtor Aí dentro do método Construtor Criar os atributos E colocar uma mensagem De confirmação E 3. Criar os métodos De classe Beleza? Espero que tenha ficado Fácil de criar uma classe A partir desse mapeamento Mental Você vai poder utilizar Isso aqui Sempre que ficar na dúvida Então vamos lá Criamos aqui A nossa classe Pessoa Nomeamos a nossa classe Agora Nós vamos criar O nosso método Construtor Que é o def Aí ó O equívoco Que aconteceu ali Foi o que? Quando nós vamos Criar o método Construtor Nós temos que colocar O que? São dois underlines Ok? A diferença Nós temos o underline E nós temos os traços O underline Ele é aquele Mais embaixo Que você utiliza Tranquilo? Então nós vamos Colocar aqui ó Dois underlines Init E dois underlines Abro parênteses Aí eu coloco Self Pra dizer que os parâmetros Pertencem a esse método A essa classe E vou colocar aqui O ni Que é referente Aos atributos Nome e idade Tranquilo? Fiz isso daqui Criei o método Construtor? Criei o método Construtor Agora eu tenho que fazer o que? Criar os meus atributos Vamos criar lá Self Ponto Nome Recebe o que? O valor que está No parâmetro N Já resolvi aqui Metade da questão Que era o que? Criar um atributo público Fiz isso? Fiz isso professor E agora? Vai criar o atributo Do tipo Privado Fez o seu atributo Privado Vamos colocar Igualzinho Como estava anteriormente Underline Underline Idade Beleza? Recebe o que? O nosso parâmetro O valor que vem Junto com o parâmetro I Tranquilo? Criei o meu atributo público E criei o meu atributo privado Olha os dois underlines aqui Para indicar Que o atributo idade É do tipo privado Beleza? Fiz isso? Tranquilo? Posso colocar uma mensagem De confirmação? Vamos colocar Dentro do método construtor Olha a identação Onde está a classe Onde está o método construtor E onde estão os atributos aqui Tudo dentro do método construtor Por enquanto Vou colocar aqui Print Aí vou colocar a mensagem Criado com sucesso Criado Com sucesso Beleza? Então vai aparecer Essa mensagem de confirmação Professor É obrigado Colocar essa mensagem De confirmação? Não é obrigado Mas fica mais bonito Para o usuário Ter uma resposta De que o objeto Realmente foi criado E o método construtor Foi chamado com sucesso Beleza? Tranquilo? Colocou sua mensagem? Colocou sua mensagem E agora? Criar os métodos de classe Para mostrar Os nossos atributos Aqui já é agora Na mesma linha Do método construtor Aí você coloca lá Def Exibe Que nós já criamos Self Agora é só fazer o print Print E lá dentro Você vai colocar O nome é Abre e fecha chaves E a idade Abre e fecha chaves Fecha aspas E está faltando o que? O nosso ponto format Pessoal É lá no finalzinho Só que eu vou fazer Embaixo aqui Para ficar melhor De visualizar Ponto format E lá dentro Do meu format Eu vou colocar o que? Self Nome E self Ponto Underline Underline Idade Não esquece Tá? É ponto Vamos só arrumar aqui Ponto Opa Underline Opa Calma aí Vai sair Self Ponto Underline Underline Idade Tá aí Fechei o parênteses do format? Fechei Agora eu fecho do print Porque se eu abrir aqui o parênteses Eu tenho que fechar o parênteses Lá no final Vai aparecer os meus atributos públicos e privados? Vão aparecer Porque o atributo público está sendo exibido aqui E o atributo privado que só pode ser exibido dentro do método de classe Também está sendo exibido dentro do método Beleza? Professor Eduardo, surgiu algum questionamento aí durante a resolução dessa questão número 2? Nenhum questionamento Acredito que foi esclarecido aí Para o aluno Marcos Vinicius Do Underline A diferença do Underline Tá? E o outro não tem Underline Que é o público Um é o privado Outro é o público Certo? Ele colocou o método aqui também Eu acho que ele já queria definir Queria resolver as duas questões em uma só Mas fica aí essa dica aí Beleza, professor Gostei, gostei da participação aí, viu? Marcos Vinicius Vamos passar agora aqui para a resolução da questão 3 Olha lá a nossa questão 3 Vimos as características da utilização do encapsulamento na linguagem de programação Python A partir disso, crie um programa que possua uma classe com métodos de classe para mostrar os atributos públicos E outro para mostrar os atributos privados Ao acessar cada um desses métodos Exibe uma mensagem dizendo se os atributos são públicos ou privados Como eu disse que essa questão ficou muito aberta Então você poderia criar qualquer classe com qualquer atributo que você quisesse Desde que tivesse o método público para mostrar as informações públicas E o método para mostrar as informações privadas Como faz isso, professor? Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês agora Surgiu alguma dúvida aí, professor Eduardo? Não, eu queria comentar uma resolução aqui dessa questão 3 Ah, então alguém mandou a resolução aí? O que que falaram? A questão 3, a aluna Gilmara mandou uma resolução simplesmente perfeita Perfeito Olha aí O código perfeito Ela criou a classe pessoa com nome e sobrenome público CPF e RG privados E fez um método chamado público que retorna o nome e sobrenome E um método com nome privado que retorna o RG e o CPF Pronto Perfeito E dentado perfeitamente Sintaxe perfeita Tá de parabéns aluna Gilmara aí Perfeito seu código, tá? Parabéns Gilmara Vamos fazer a resolução agora aqui Vou criar uma classe diferente No finalzinho da explicação, antes de vocês irem resolver as atividades Eu estava criando a classe conceitual do quê? De um usuário Então vamos criar essa classe aqui Class Usuário Que é aquele usuário que você cria quando vai fazer realizar um cadastro em determinado site Beleza? Então vamos criar lá o nosso método construtor Init Isso aqui são dois underlines Dois underlines Self Vamos dizer que esse nosso usuário vai ter um nome, logicamente Ele vai ter um CPF Vai ter um CPF Vamos colocar só o C Para ficar melhor Para identificar o CPF Então vamos colocar aqui N de nome C de CPF Vamos colocar aqui Um E de e-mail E um S de senha Tranquilo? Vamos usar só esses quatro aqui Nome CPF E-mail E senha Vamos criar esses atributos? Self Ponto Nome Recebe o parâmetro N Vamos criar aqui Self Ponto CPF Vamos dizer que ele vai receber o C Vamos criar agora o Self O e-mail Vamos colocar o e-mail como público também E-mail E recebe E E vamos colocar aqui o Self Ponto Agora a senha Underline Underline Senha Recebe O S Professor, eu quero mudar o CPF Para privado Vamos mudar? Então vamos só apagar aqui Vamos corrigir Nome Recebe N Vamos colocar Underline Underline CPF Para dizer que é do tipo privado Corrigir aqui o e-mail Beleza E o nosso CPF Atributo privado Recebe o C Fiz isso? Fiz isso e criei o que? Nome e e-mail são atributos do tipo público E CPF e senha do tipo privado Professor, posso colocar a mensagem aqui Para mostrar que foi criado com sucesso? Vamos colocar Print Criado Com sucesso Beleza Foi criado com sucesso Agora a questão pediu para você criar aí dois métodos Um método para mostrar as informações públicas Que no caso aqui é o nosso nome E-mail E um para mostrar as informações privadas Que é o CPF e a senha E você tem que dizer que essas informações são públicas E privadas respectivamente Então eu vou criar aqui Primeiro método Def E vou dizer que ele é o info Underline Pública É o método para mostrar as informações públicas Colocar aqui Self E um print Aí eu vou abrir aqui o parênteses E vou escrever lá Informações Públicas Aí eu vou colocar aqui um traço E vou dizer assim Nome Dois pontos Abro e fecho chaves Vírgula E-mail Dois pontos Abro e fecho chaves Aí eu vou fechar aspas Falta o que agora? O ponto format Aí no ponto format eu vou colocar lá Ponto format Vou abrir aqui o parênteses E vou escrever lá dentro Self Ponto nome E self Ponto underline Underline Opa! Aqui não Aqui é público também Self Ponto E-mail Fechei aqui agora O parênteses do format E vou fechar O parênteses Do meu print Abriu o parênteses Tem que fechar parênteses Professor Agora falta o que? Falta criar o nosso método Info privado Que é para mostrar as informações Do tipo privado Como que a gente vai fazer isso daí? Vamos escrever aqui Eu vou passar Esse método Aqui para cima É a continuação Mas eu vou escrever bem aqui Para ficar mais fácil Def Embaixo do outro def lá Info Underline Privado Abro parênteses Self Dois pontos Faz o que? Olha o print Lá dentro do def Aí nós escrevemos o que? Informações Privadas 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 Coloca o nosso tracinho Quais são as informações privadas? CPF e senha Então você coloca lá CPF Tudo isso está dentro da aspas Viu pessoal? Dois pontos Abre e fecha chaves E a nossa senha Aqui pessoal Nós estamos exibindo a senha Para efeito de demonstração Do funcionamento Beleza? Mas você não vai mostrar a senha Para todo mundo aí Tranquilo? Fechou aspas Falta o que agora? Falta o ponto format professor Então vamos colocar O nosso ponto format Para finalizar o código Self Ponto Como é privado Underline Underline CPF Vírgula Self Ponto Underline Underline Senha Fecho agora o meu parênteses Do format E fecho o meu parênteses Do print Beleza? Pessoal Eu escrevi aqui no canto Porque senão Eu não ia conseguir escrever embaixo Tranquilo? Mas esse def aqui Está nessa mesma identação aqui Tá? Dos defs Olha onde é que está a classe E olha onde é que estão os defs Então ele está bem aqui E a da classe está bem aqui Tranquilo? Beleza? Então fazendo essa distinção De método público Para método privado Você consegue Em um método Mostrar somente As informações públicas E no outro Mostrar somente As informações Do tipo Privado Beleza? Professor Eduardo Mais ninguém mandou Nenhuma resolução Dessa questão 3 Né? Nenhuma resolução Surgiu uma dúvida aqui Em relação aos parênteses No método infopúblico Eu acredito que só não Dei para perceber direito Que são dois parênteses ali Fechando No público? Ah tá Entendi Bem aqui né professor No finalzinho? É Bem aqui ó pessoal Por isso que eu estou fazendo De cores diferentes Nós temos aqui O self e meio Aí eu fechei com azul O parênteses Do format Aí bem aqui Eu já fechei O nosso parênteses Do print Beleza? Por isso que eu fiz de cores diferentes Mas ficou ruim De visualizar aí Mas eu espero que vocês Não se confundam Nessa questão de parênteses Tranquilo? Porque é o mais fácil Visto os outros conteúdos Explicados até agora Beleza? Então pessoal Eu espero que vocês Tenham conseguido Aprender esse conteúdo Da aula de hoje Não é um conteúdo difícil Logicamente Mas é algo que você precisa Se dedicar um pouquinho mais Para conseguir aprender Tem que aprender O que foi ensinado anteriormente Porque não é um conteúdo Individual Onde em cada aula Você vai aprender Somente uma coisa Sempre vai vir acumulando ali Todos os conteúdos Da aula passada Até a aula que você estiver tendo No momento Tranquilo? A aula que vem Nós vamos ter um conteúdo novo Para a próxima aula Fazer uma revisão E depois vocês vão Realizar a avaliação De vocês Volto a falar Que está bem simples Mas estudem Para não ficar com Nenhuma dúvida Lá na hora E olha aqui As atividades de percurso Que vocês têm que fazer lá Tarefa Praticando PO Já iniciou Para vocês Vocês têm até a data De 17 de 4 Para entregar E questionário Revisando conceitos Que já Iniciou dia 4 Também E vai finalizar No dia 24 Do 4 Para vocês fazerem São atividades Bem simples Pessoal Podem usar o material De apoio Que vocês têm aí Os vídeos tutoriais Os slides As aulas gravadas Para vocês tentarem resolver E conseguir tirar uma nota boa Nessas atividades Porque lembrando Elas valem Notas sim Contam para a média final De vocês E já ir treinando Para a prova Né pessoal Vocês precisam também Tirar uma nota boa Na prova Logicamente Para conseguir A aprovação Na disciplina E eu não quero Ninguém reprovando Quero que vocês Passem Para a próxima disciplina Ficarem tranquilos Que é a disciplina De programação Para web Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje Vocês realmente Que eu e o professor Eduardo Tenhamos conseguido Contribuir Para o seu aprendizado Professor Eduardo Quer dar uma palavrinha Final aí para eles Sim Queria só fazer Uma colocação Aqui professor Nessa sua última fala Que eu sempre falo Diferentemente Né Você falou aí Que o conteúdo Foi fácil Eu sempre falo Que a programação Sempre é difícil Programação Sempre é difícil Porque A gente Ela exige Que a gente pratique Então Quando a gente Fala que o assunto É fácil Pode ser Fala isso professor É fácil Claro que é fácil Na minha opinião É sempre difícil Por isso Exige que a gente pratique Mas quando pratique Quando a gente pratica Exige paciência E a gente compreende Quando compreende Fica fácil Aí fica fácil Depois que compreende Com certeza fica fácil É isso aí professor Obrigado pessoal Até a próxima aula Até a próxima pessoal Tchau 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 Educação à distância. Mudando realidades.